Salve, salve! Como é que tá? Tudo bem? Depois de 10 meses de espera, enfim, hoje é o dia de postarmos a final da Copa Zona Livre 2018. É isso mesmo, final da Copa Zona Livre 2018. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Na verdade, a primeira é o agradecimento. Agradecer por você sempre nos compreender o porquê que não postamos os vídeos na época em que são filmados. O porquê dessa demora tão grande de postarmos alguns vídeos aqui no canal. Beleza? A segunda é que temos notado nos relatórios que recebemos do YouTube, é que 38% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no canal não são inscritas no canal. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda não são inscritas, por favor, faça sua conta, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muito a nossa família a crescer. E se você vem aqui e assiste os vídeos, mas não está logado com sua conta, faça isso agora. Logue com sua conta, dá aquele like maneiro já, deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo, e o que você acha também desse formato de vídeo com uma apresentação no início. Isso é muito importante para continuarmos fazendo conteúdo para vocês. Tá ok? Bom jogo para você e até a próxima! 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 Boa noite. 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 Aplausos 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 Leandrinho, Manguassa campeão, título inédito e de quebra você, tricampeão? É isso aí, tricampeão, grande elenco, foi montado, família Manguassa aí já vem atrás desse título anos e anos e esse ano eu consegui concretizar um sonho deles aí que era ganhar a zona livre e eu pude consequentemente estar ganhando o terceiro título consecutivo. Aplausos Aplausos